O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Não há dúvidas que Fall Guys com certeza está dominando o mundo dos games recentemente. Depois que esse jogo foi lançado há poucas semanas atrás, ele basicamente está dominando toda a questão de streaming, YouTube e basicamente está todo interessado nesse joguinho que, vamos falar a real, é o jogo das Olimpíadas do Faustão versão online, sabe? É um joguinho bem simples, bem besta, bem divertido para toda a família e que conquistou o coração dos gamers. E é claro que a partir do momento em que o game fica tão popular a esse ponto de desbancar League of Legends e Fortnite, é claro que a galera vai querer ver esse jogo chegando em todas as plataformas possíveis. E claro, o celular é uma das mais desejadas devido à quantidade de pessoas que tem o celular hoje em dia, que é basicamente todo mundo. Só que, tem um porém, foi confirmado que Fall Guys vai ter sim uma versão de celular, só que tem um pequeno porém, isso vai ser exclusivo na China. Galera, quem fala que vocês vão lá na central? E agora eu, White, a gente vai contar para vocês as novidades de Fall Guys e honestamente essa decisão burra que até agora eu estou tentando entender qual que é a lógica em deixar ele exclusivo na China. O que o chinês tem que a gente não tem? Então, a galera da China conseguiu comprar exclusividade de Fall Guys, a galera aí vai ficar chupando o dedo no ocidente, olha só que coisa triste. Um jogo que, cara, sinceramente, não tem para Xbox ainda e não tem para o Switch. Mas, cara, tem que ter em todas as plataformas, vai. Tem que ter, o jogo é muito bom, muito bom mesmo. Só que agora eu estou com uma pergunta aí para você, Ler. Será que é bom ter em todas as plataformas ou não? Porque, assim, se for uma empresa chinesa comandando, e os dados, como é que fica? Roubo de dados é foda, questão de liberdade de expressão também. A gente sabe muito bem como o governo chinês está fodendo o mundo dos games. Precisa ter uma noção, né? A gente até fez uma notícia aqui na central algumas semanas atrás, que basicamente a China trancou todos os games lá, né? Todos os gamers da China só podem jogar com outros jogadores chineses. A gente não pode jogar com jogadores chineses lá. Então, assim, é bizarro, cara. É realmente uma situação bizarra. E agora, sabendo dessas notícias do Fall Guys, eu fico cada vez mais preocupado em como, né, esses comunistas estão basicamente destruindo o mundo dos games. Porque o poder que a China tem hoje em dia, cara, é enorme. E, honestamente, eu fico preocupado. Olha, a gente vai contar para vocês todas as informações, né, desse caso. Mas, antes de mais nada, eu só vou cumprir com você que está assistindo este vídeo e se inscrever aqui na central. Clicar no seu link de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra sexta da noite. Então, clica no sininho para não perder nada. E veja bem, o que aconteceu foi que, recentemente, a editora de games chinesa Bilibili acabou de anunciar que... É, Bilibili. Parece até que eu inventei o nome, mas é isso mesmo. A Bilibili anunciou que comprou os direitos de Fall Guys Mobile. Só que vai ter um porém. Eles vão fazer o Fall Guys Mobile, mas vai ser apenas para a China. É surpreendente essa notícia porque, honestamente, Fall Guys é tão bestinha, é tão pequenininho, é tão bobinho, que é óbvio que ele consegue ser facilmente adaptado para um jogo de celular. Tipo, você vê o jogo, ele não é pesado. Ele é bonitinho, ele é fofinho, mas de maneira alguma ele é, tipo, giga enorme, como, por exemplo, um GTA, que é basicamente impossível de você portar um GTA 5 para celular hoje em dia, saca? É 60 feijãozinhos correndo num mapa colorido, velho. Qualquer jogo de celular consegue rodar ali, mano. Qualquer celular roda aquela porra, não tem segredo, sabe? E aí o que eu não entendo é que a própria desenvolvedora do Fall Guys já falou que tem muito interesse em fazer com que o game se transforme em um hit disponível em todas as plataformas. Eles já falaram que eles querem trazer o crossplay em uma realidade no futuro em breve, que eles vão focar justamente em trazer um crossplay para o jogo, e que eles querem disponibilizar, inclusive, no Nintendo Switch. Então, assim, é para o Fall Guys estar disponível para todo mundo, né? E de uma maneira única, né? Que é por meio do crossplay. Agora, eu não entendo como é que eles querem unificar todo mundo, liberar o Fall Guys para todo mundo, considerando que eles vão lá, liberam a criação de um Fall Guys Mobile, e, tipo, a empresa chinesa vira e fala, tá, a gente vai fazer, mas vai ser só para a China. Tipo, qual que é a lógica por trás disso, saca? Esse acordo aqui não faz o menor sentido para mim, West. Cara, eu estou pensando em uma coisa. Beleza, crossplay, futuro dos games. Todo jogo vai ter crossplay e deve ter, tá ligado? Porque eu não quero ficar preso em uma plataforma se meu amigo está jogando em outra. Isso é uma coisa boa, ok. Jogo, rumores que vai chegar para o Switch e Xbox. Sim, vai chegar futuramente, com certeza, porque é um jogo que já foi dado na Plus, se não me engano, de graça no PlayStation, e tem no PC. Então, já está fazendo sucesso pra caramba nas duas plataformas, mas por que não lançar nas outras? No Switch roda, no Xbox roda, né? Agora, a questão do contrato. Minha pergunta é, por que que o Fall Guys, com esse sucesso todo, que inclusive a Devolver, né, que é a publisher aí, está com vários jogos recentes que estão fazendo muito sucesso e estão numa onda aí muito boa de lançamentos, por que vender os direitos de Fall Guys Mobile para uma empresa xing-xong, velho? Me explica. Os caras podem lançar essa porra para o planeta inteiro e lucrar muito dinheiro. Muita gente ia jogar essa porra. Mano, bota ele gratuito. Na moral, bota Fall Guys gratuito e vende roupinha na loja. Eu ajudo comprando, velho. Essa é a real, velho. Por que vender os direitos lá? Eu acho que foi uma tacada muito fora se rolasse a exclusividade, mano. Porque, na moral, os próprios desenvolvedores, eles mesmos podiam portar o Fall Guys para o celular. Não é um puta de um desafio, sabe? Ainda mais agora que o jogo explodiu de vez, que se transformou em um colostrum dos games, os caras estão com muita grana envolvida. Será que foi, tipo, muito dinheiro que foi irrecusável? É só a única coisa que passa na minha cabeça. Tipo, os caras agora têm dinheiro para fazer, sei lá, 30 jogos. É só isso que passa na minha cabeça. Senão não faz sentido. Cara, eu realmente não sei. Tipo, se eles lançarem uma versão exclusiva de mobile para a China e depois lançar outra versão de celular para o resto do mundo, faz sentido. Porque, como a gente sabe muito bem, basicamente, para você colocar um jogo na China, ele tem que ter de acordo com o Partido Comunista Chinês. O governo tem que jogar e aprovar. Senão, não entra. Assim, faria sentido eles fazerem uma versão exclusiva da China, mas por que anunciar apenas que só vai ter na China e não também anunciar que, tipo, então, a gente vai ter ele na China, mas também vai ter em todo o mundo para celular. É isso que eu não entendo, sabe? A palavra exclusividade está ferrando, né? Está deixando aquela dúvida. Mas será que, tipo, na versão chinesa vai ter a skin do Ursinopu? Provavelmente não. É, não... Provavelmente vai estar bloqueado. Vai estar banido. Não vai ter protesto também de Hong Kong no jogo? Nunca, jamais. Não, mas... Cara, isso é foda. É isso, cara. Tipo, sinceramente, eu só penso em dinheiro. Se os caras compraram exclusividade mesmo, foi muita grana. pros caras aceitassem. Ou estão desesperados, só que não deveria, né? Porque esse jogo aqui está em crescente. Ele não está em queda. Então, a tendência é só melhorar. Então, não sei. Esquisito, tá ligado? Eu realmente espero que os próprios desenvolvedores trabalhem em uma versão mobile e justamente tragam esse crossplay porque eles estão tanto hypando, né? Estão tanto hypando na gente. Estão tanto falando. Porque, honestamente, cara, é o futuro da geração no mundo dos games. É ter tudo unificado, todas as versões rodando e é um jogo tão bobinho, cara. Esse jogo já era pra ter sido lançado pro celular também faz tempo. Mas eles não sabiam que ia ser sucesso, Lair. Mano, aposta que eles lançaram esse jogo achando que ia ter, sei lá, 100 pessoas jogando. Aí, nos dois primeiros dias, tinha 2 milhões. Mano, pra te ter noção, o servidor estava caindo. Os caras nem devem ter feito um servidor decente porque não esperava tanta gente. É isso. É que é um jogo tão simples, tão bobinho, tão bestinho. Ele não é pesado. Então, assim, na boa, já era pra ele estar feito pra todas as plataformas, cara. Eu realmente não compreendo essa lógica. E é tão irônico porque, tipo, o próprio Twitter, né? O perfil do Twitter oficial do Fall Guys tinha retweetado alguns dias atrás que, abre aspas, qualquer anúncio para uma versão mobile de Fall Guys é uma fraude. Mas, tipo, por que eles falam isso e depois de alguns dias é anunciado que eles vendem os direitos pra essa empresa chinesa? Talvez, como você falou, realmente é uma quantidade exorbitante de dinheiro. Era uma caralhada de grana que os Xing Xong pagaram. Mas, ainda assim, é foda. Porque, como você mesmo falou, esse jogo é da Devolver Digital. E Devolver Digital é um dos únicos estúdios do mundo dos games que vai lá e critica a EA, critica a Ubisoft, que fala mal dessas atitudes que as empresas têm hoje em dia que desvalorizam totalmente os seus produtos e os consumidores. Então, tem coisa mais nojenta e desvalorizante em questão de respeito com o consumidor do que a maneira que a China trata a gente e a China trata os próprios gamers de lá. Tipo, lá é um controle completo de informação, tem zero liberdade e do nada eles vendem os direitos pra chineses, pra companhia chinesa. Tem coisa estranha aqui, cara. Tem coisa errada aqui. Eu não tô gostando disso. Cara, tem um caroço nesse angulo, né? Tá errado. Mas vamos esperar pra ver, cara. Sinceramente, agora só o tempo vai dizer o que vai acontecer com esse jogo. Não, tipo, em questão de gameplay, assim, do jogo em si eu não vejo ele caindo por causa disso. É só essa questão do mobile aí. Agora vamos ver o que vai acontecer. Bem, agora que vocês estão sentindo essas notícias, pelo menos vocês já podem ficar hypados por alguma coisa. Vai ter Fall Guys Mobile um dia. É confirmado. Basicamente isso. Vocês já estão fazendo pra uma versão chinesa, provavelmente vão fazer também uma versão pro resto do mundo, que é onde a gente tá estourado, né? Que é onde esse jogo tá realmente estourado. É só uma questão de aguardar e ver, né, até onde a Devolver vai com essa história toda de exclusividade. Por enquanto, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estão ainda viciados, vocês ainda estão na hype de Fall Guys ou já estão começando a cansar? Ainda tem muita Olimpíada do Faustão pra jogar ou não? O que vocês esperam de jogar Fall Guys no celular? É uma ótima ideia? Vocês estão ansiosos pra isso? Deixem sua opinião nos seus comentários e bora debater sobre isso, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade de Kira Central. Enfim, o que falou com vocês foi o White e o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!